Meu Deus, meu Deus, vem um Legend, vem uma Legend, deixa eu ver o Cristiano Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, eu tô aqui num lugar estranho, é porque eu tô na garagem aqui da minha casa E eu tenho que falar com vocês, a Lívia já tá ali no carro, a Lívia e a Natália Porque hoje é o dia de a gente levar ela embora pra casa dela de volta, entendeu? Só que tipo assim, eu não queria só levar ela embora pra casa como a gente sempre faz, tá ligado? Eu queria que tivesse alguma coisa a mais E ontem, pra quem acompanha aí no canal, viu que ela me trollou, né? Ela pegou meu álbum de figurinhas, rasgou o álbum inteiro e tudo mais Tudo pra fazer uma trollagem comigo A Natália já falou que vai me dar um álbum novo, ainda bem, né? E pelo que eu percebi, a Lívia gostou bastante das figurinhas da Copa Então eu tive a brilhante ideia de passar aí agora e comprar várias figurinhas da Copa pra ela E mano, sei lá, tem uma grande chance dela conseguir tirar uma Legend, uma figurinha Legend De algum jogador de futebol nesses pacotes Então eu vou fazer isso, mano Ela não sabe ainda, a gente vai passar ali Vai comprar várias pacotes figurinhas e eu quero dar e quero ver a reação dela E quero abrir com ela também, né? Imagina ela abre um pacote de figurinhas e tem uma figurinha Legend Eu nunca tirei uma figurinha Legend, imagina ela tira Tá doido Vamos lá então que eu vou falar com ela Oi Oi Meu amor E aí Lívia, tá preparada pra irmos? Amor, a gente vai só antes de levar ela, a gente vai passar ali pra comprar um negocinho rapidinho Que negocinho? Aquele negocinho que eu te falei lá em cima, você lembra? Que a gente vai ter que comprar rapidinho? Sim Antes de levar ela embora? Só um negócio rápido Né Lívia, é rapidinho, tá? Você não importa não, né? Acho que não Tá, então fechou Então vambora aqui pra gente não se atrasar, né? Vai lá meu bem, compra lá pra gente Ai meu Deus, quantas? Comprar várias Várias, fechou É, quantas você quiser lá Lívia, o que será que a Dinda foi comprar? Será que ela foi comprar um copo descartável? Não sei Será que ela foi comprar uma colher de plástico? Não sei Será que ela foi comprar um paninho? Não sei Uai, será que ela foi comprar uma moto? Não sei, aqui não tem moto Aqui não tem moto, é verdade Só que eu vou aqui comprar O que você acha que a Dinda veio comprar? Não sei Ah, eu também não sei não, viu? Eu acho que ela veio comprar alguma coisa assim Que não tem muita importância, né? Alguma coisa, sei lá Que a gente ache em qualquer lugar, né? Tipo um pedaço de papel, né? Talvez um pedaço de papel com alguma coisa desenhada Vamos ver, né? Vamos esperar ela chegar pra ver o que que é, né? É Olha quem tá voltando Voltei Comprou aí, amor? Comprei O que será que ela comprou, Lívia? Ó, comprei o máximo que tinha Calma, calma, calma Não mostra pra Lívia ainda Tá Vamos lá, Lívia Sabe o que que a gente comprou? Figurinhas da Copa! Eba! Toma São todas suas Vamos abrir pra ver o que que veio? Será que vai vir uma figurinha dourada? Sei Você já viu uma figurinha dourada? Não Não? Então, pode ser que você veja pela primeira vez Vamos tentar? Vamos abrir pra ver o que que vem? Então vamos, ó Vamos lá, ó Pulei até pro banco de trás aqui, ó Pra eu ajudar a Lívia a abrir as figurinhas Lívia, vamos torcer pra vir uma figurinha na indária, né? Quer abrir a primeira? Ter as honras? Vai Pode rasgar isso aqui em cima, ó Vai Assim? Isso Ah, Lívia Boa Será que não vai vir? Será que vai vir, né? Vamos lá Vamos ajudar ela aqui, gente Porque tá difícil e é difícil mesmo, ó Vamos ver o que que veio nessa aqui, ó Vieram... Tá Figurinhas normais Nenhuma delas é dourada ainda, tá vendo? Tá Olhando É, tudo normal Vai segurando, toma Vamos lá Vamos abrir outra Vamos ver o que que vai vir nessa aqui Será que vai vir dourada? Não sei Será? Normal também Normal também? Você já viu tudo? Ih, gente Normal também Tem um negocinho diferente ali Não, é só figurinha normal e é um estádio Um estádio Isso, é diferente Provavelmente vai ser da Copa, né? Sim Segura também Vamos abrir mais, vamos abrir mais Ai, Lívia, você tem que dar sorte Ai, meu Deus do céu, velho Nossa, eu tô mais ansioso que ela, eu acho Eu também acho Eu tô muito ansiosa Tô ansiosa? Ah, não Então nós vamos ansiosos juntos Vamos lá Eu tô muito ansiosa Eu também É, aqui também não veio não, Lívia Aqui veio só a seleção de Portugal A seleção de Portugal? Eu acho que a gente já tem A gente já tem seleção de Portugal? Acho que já Ah, então toma, Lívia Segura também E vamos abrir mais Nossa Opa Opa Você tá vendo um negocinho dourado aqui? Estou Deixa ela ver Será? É um pouquinho dourado Olha, carta dourada Olha isso, gente Ela ganhou uma carta dourada Não é uma Legend, mas é dourada, né, Lívia? É Olha Toma, essa também Meu Deus Caramba Eu quero Neymar de ouro Meu Deus Tirou? Meu Deus Vem um Legend Mentira Vem uma Legend Deixa eu ver O Cristiano Ronaldo Lendário Boa, Lívia Olha isso, Lívia Você tirou uma lendária Cristiano Ronaldo Lendário Boa Meu Deus Lívia, essa é melhor Que essa dourada Que você pegou Essa é a carta mais rara Do que essa aí Sabia? Não Essa aqui é muito rara Você pode contar Para seus coleguinhas Que você tirou uma carta lendária Vem Olha Não, vou deixar Vou deixar ela separada Meu bem Segura Essa aqui, gente Olha Isso A Lívia deu muita sorte Tô de cara Tô de cara É o Cristiano Ronaldo Lindário Tô de cara Não, vamos abrir mais Vamos abrir mais Ai meu Deus Vai que vem outra lendária Dourada, dourada Opa, dourada Ela já fica animada Ela já tá animada Veio outra carta dourada Vamos ver qual que é É essa aqui Deixa eu ver Acho que é uma seleção, né? A carinha dela É uma seleção Dourada Toma essas normais também Meu Deus Tô em choque até agora Eu juro pra você Eu tô de cara O Cristiano Ronaldo Ai meu Deus Você tá focando Dourado não, né? Lendária É isso, lendária Ó, vamos ver essa aqui Ai meu Deus Esse bolinho aqui Não tem nenhuma lendária Mas veio um do Brasil Veio um do Brasil Não, não é Brasil não É da Austrália Ah, achei que era Brasil É porque o uniforme parece Toma, segura também, Lívia Ai meu Deus do céu, véi Será que vai vir outra? Ainda tem Mas só que vi uma lendária Véi, já veio uma Eu tô chocada Aqui, vamos ver aqui, Lívia E nada Nenhuma também Mas veio uma do Brasil Veio uma do Brasil Meu Deus Meu Deus Eu tô tão animado Tipo assim, eu tô abrindo tudo Olha o que eu tô segurando Olha o que ela já tem Meu Deus Aqui eu acho que não veio também, viu? Olha só Não veio uma lendária aqui também É Mas tudo bem, não tem problema Tem essa daqui Tem a última É a última, Lívia Segura aqui Vamos ver se aqui dentro Tem uma lendária É a última, gente Mas já veio uma Cristiano Ronaldo lendária Meu, eu tô chocada Que a Lívia tirou Vamos abrir Ó Ó Ó Ó Mas é dourada Ah, beleza Mas é dourada É bonita a carta É bonita, a carta é bonita Mas sigam em choque Mas, véi Eu não tô acreditando Olha isso Cristiano Ronaldo lendária Véi, a Lívia deu muita sorte Eu tô de cara É nossa primeira lendária Ou a gente vai ter que comprar mais, Lívia Depois, né? Lívia, vamos comprar mais depois E abrir mais de 10 mil reais de figurinha Ó O que você acha? Comprar 10 mil reais de figurinha Eu acho que a gente compra um monte Muito mais que isso aí É, muito mais Gente, deixa muito like, mano Deixa muito like Que eu vou ver se eu compro muitas figurinhas pra Lívia abrir Fechou? Lívia e pra mim também Porque eu gosto de abrir, né amor? Sim A gente gosta de abrir também A gente gosta Eu tô de cara que sei que a Lívia ganhou Rapaziada Chegamos em casa Já deixamos a Lívia lá Ela ficou super feliz E mano Eu até agora não tô acreditando Que ela conseguiu tirar Uma carta lendária do Cristiano Ronaldo, mano Sério Não tô acreditando Não tô acreditando Tipo assim Simplesmente tô desacreditado Mas foi isso, né véi? Como vocês viram aí Comprei vários figurinhas pra ela Ela abriu Ela gostou bastante Eu gostei bastante também E mano Tô pensando em comprar mais Tô pensando em comprar mais E comprar um álbum de capa dura Dourado pra ela O que vocês acham? Então faz o seguinte Deixa muito like E comenta aí Compra um álbum pra Lívia Fechou? Que aí eu vou ver se eu compro E trago aqui pra vocês no canal Fechou? Tamo junto rapaziada Obrigado pra todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo E tchau E tchau